Música Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura diga hippie Hop, hippie, se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura diga hippie Hop, hippie, hippie Ei, então seu lance é fazer hippie hop LC pega o bike já deixa hippie se loque Olha como eu vou, sabe que eu não tô na cruz Esse é o cara que usa faixa 100% Jesus Sabe que é sem pose, Jesus se envergonhou tanto Que não voltou até hoje, ó A rima que agora que vai pesada Olha como eu redobro o dobro da minha levada O menino de Jesus pelo menos é memória Esse é o MC que não tem história Uma mulher que eu tô mexendo na cidade Peço que é boa, então eu trago qualidade São Paulo, respeito, toda habilidade Mas esse aqui é o melhor dessa cidade Paz, arrumador, vocês não tem Então tinha que vir o Leozinho até o Zen Pode vir, Leozinho e Zen Aqui no Free Você só colou porque o City não pode vir Ei, você tá ligado? Agora é o café no universo No reverso é embaçado Ah, cala a boca, você é um retardado Você colou porque o Thiago tava ocupado Não é por nada não, moleque recalcado Se de repente eu represento o meu estado Valeu, Thiago, essa é em bagagem Pede pro City, tira o Alves Ele vai pegar a próxima passagem Sabe, meu mano, que agora eu rimo E sabe que meu espírito também é assassino Olha só, mano, a merda que ele traz Valeu, Leozinho, ensina rima que ele não faz Porque seriamente você rima nada Mano, infelizmente, não representa a quebrada Leozinho é meu parceiro, ele é muito legal O City é seu parceiro, só que ganhou o Nacional Aleu, uma mulher foda com muita rima Recrude, meu mano, sabe que isso ele é do clima E você que é uma vaca e acha que é boi Nacional representa e você já foi Tá doendo do sério, moleque, se calou Você fala disso, mas você nunca chegou Jesus, amado Vamos lá Barulho, 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 marido, Alice Alves O Rosário, menino Alves, menino Jesus Terminou a promessa SORTADOR DJ Vamos lá, manão MC quer MC, sempre honra o microfone Citando o City É difícil ter que ganhar com seu nome? Mano, espalha só que sacanagem Eu vim aqui e tem me vindo no pé de viagem Ó, cê sabe que minha rima é forte Cê sabe agora você perde o seu norte Moleque, você se sente em casa, seu animal Como é ver sua casa virando meu quintal? Minha casa virou o seu quintal Só que agora, meu mano, eu vou fazendo hype nacional Eu citei o nome do Sof, isso é notório Você também citou, só que é um puta de um contraditório Sabe que eu rimo no banque Tão contraditório quando manda conhecimento E no outro ano manda sangue Te ama em cima Mas você não precisa, mas você não aumenta o clima Esse é o bagulho Se tem foi qualidade Eu só disse que tem MC com mais habilidade Pra mim você não se casca Tem mais rima, mas pra te ganhar só meia palavra basta Ó, cê sabe meu mano, eu incendeio MC que é muito foda, eu não vim pra fazer nove e meio Meia palavra basta não, porque isso é cultura brasileira E se for hip hop faz a série e rima a palavra inteira O bagulho é sério, você é um menino Já que cê não usa inteiro, eu uso inteiro e eu te ensino É hip hop mesmo, na perpétua Que eu me ensino, meia palavra faz a palavra ser completa Sabe meu mano, meu mano, eu rimo Só que agora meu verso é tipo um brinquedo assafiro Ele grita e fala que a palavra é completa Tem muitos antigos que são, só falta ser poeta O bagulho é sério, rap de verdade cê não tem Por isso infelizmente aqui não manda bem Legal, cê sabe que eu vou com gol Ele é poeta tipo o Pelé, só faltou mil flows Ó, e você sabe meu mano, aqui no beat Você não é poeta, a poesia não transmite Vencerou, vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Quem começou é o MC? Então vamo lá DJ, manda aquela pra nós Aê menino Jesus, verso humana que vem do eclipse Hoje eu vim pra ser o oitavo anjo lá do apocalipse Muito foda, tipo Dexter, talento notório Você é tipo Dexter, rato de laboratório Muito foda, o meu escritório é minha praia Só que eu sou poeta chorão e eu não sou da sua laia Cê não é da minha laia Mas cê tá nadando muito e no final morre na praia Rato de laboratório, a verdade é não ir crua Só que ele aprendeu microfone e hoje é rato da rua Porque nós é a rataria que incendeia Você infelizmente não é o índio que representa a aldeia Sabe que eu sou verdadeiro, eu vou morrer na praia Porque ela quer escritório de maloqueiro Cê sabe, meu barro no ponto de vista E nessa onda de punchline você não é surpresa Cê vai morrer na praia porque é escritório de flor inteiro Cê quer morrer só pra ser afogado pelo bombeiro Na moral você não é freestyleiro Me perdi mas eu já volto e mostro que tu não é verdadeiro Cê se perdeu, não se encontrou e não mandou bem Com essa dicção eu te confundi com o zen Ei, ele vai atropelando, atropela o bitch Eu não atropelo, eu não dou relo, sem chinelo, não repito Errei a dicção, então descumpra tu Em satisfação seu zen, cê tá parecendo o Ju Dudu Sabe por quê? Cê vai perder sem se ofender Cê quer fazer a rima, então melhor cê aprender Eu errei na rima, legal amigo Você é um erro por completo, já errou por ter nascido Oh, cê sabe meu mano, cê é babaca Esquece disso, porque hoje cê vai lembrar dessa trata Mano, na moral você parece um amorto Eu errei por ter nascido e cê vai errar até por ser morto Sabe por quê? Essa é a cultura de batida E eu emano vidas quando falo da minha vida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Prestaram bastante atenção nas rimas, é isso certo? Vamos lá Barulho parece, mas é do NC Alves 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 É a família, deu Alves certo 2 a 1, Alves Ó, pô, 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 pô Vá, pô, 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 pô Duncan Obrigado.